O cheiro da neblina Amanhã o sonho é um canário Quero voltar ao campo, ao meu velho itinerário O leite aos pés da vaca, aqui ninguém se engana Só que cora a face, a vaca o pé da cana Um cavalo amado, a amendoeira Quero sentar a sós, a sombra de uma gameleira Vene, papo, churupé, batá, jubilharal Tamarino, tangerina, roma, poqueirau Seriguela, bananeira e canavial Peixe casco do traíra, piaba, piau Sombras de Jequitibá Circas de Mandacaru Trilha dos Machacalim Um burano cururu Fui ver tudo que arribar saia Ave de arribação Fui um gado de campina pelo boqueirão Troco minha roupa nova pelos pés do chão Sela, reiça, espora, água do chapéu Do alfimbre, o alfimste, o faro, o sabiá Mandioca na fogueira com o estrelado céu Estou voltando em breve ao dente o feijão sinhado O cheiro da debrina, o palho no caminho Um banho de água doce Um galo a cantar O brilho da manhã, o som de um canário Quero voltar ao campo Ao meio velho itinerário Do alfimbre, o alfimbre, o alfimbre